Oi gente, tudo bem? Eu tô aqui na casa do Blim Blim de novo, porém eu tô muito estressado com ele porque eu vi muitas coisas dele fazendo com o Eric, mas antes de tudo, ó, uma fanart aqui, ó, maravilhosa, fanart. Outra fanart, gente. Nossa, essa aqui é boa, hein, essa aqui é boa. Ó, terceira fanart, maravilhosa demais. Olha que coisa linda, maravilhosa. Obrigado, hein, qualquer coisinha, vocês entram lá no grupo do Discord, que é qual? Clube do Sagui, gente. Segue lá no Clube do Sagui, vira até o Arminha. Mas, ó, Clube do Sagui, essas fanart aqui maravilhosas saíram do Clube do Sagui, e eu quero que vocês lá, qualquer coisinha, for mandar um fanart pra mim, entra no Clube do Sagui, viu? Agora eu vou ver o Blim Blim. Tô puto com você. Por quê? Porque você tá com o Eric, tá falando com menina, não é, você não era assim, você não era assim, meu Blim Blim. Você era coisa maravilhosa, você era o meu blindadinho, mas agora... Olha, você tá meio por fora, tá bom? Eu tô brigado com o Eric, você tá tudo por fora de nada, tá sabendo de nada, você tá burro. Falei pra você não usar droga, você tá burro. Eu não tô usando droga, eu tô só... Você é minha droga, meu Blim Blinzinho. Eu não sou nada seu, tá bom? Você sumiu, você não volta mais, você não deu a cara, você entrou pro mundo das drogas, porque eu sei, porque o pai do Jean é do mundo das drogas, ele mora na rua também, e ele me contou, ele me contou o que você tava andando fazendo por aí. E você sumiu, aí você chega do nada, você chega do nada, você chega do nada, e quer cobrar alguma coisa de mim. Eu não tava no mundo das drogas, eu tava perdido na floresta, porque você tava morando lá, que sítio era aquele? Aquilo ali era pra quê? Eu soube ir, mas eu não soube voltar. A sorte foi que o Arminha me encontrou, o Arminha me ajudou. Água, ladeira abaixo, fogo é ladeira acima, meu porno só ripa. Isso é conversa pra boi dormir. Não é, eu juro, não tava no mundo das drogas. Isso é conversa, eu já ouvi calango dando desculpa melhor por não matar eles. Eu já ouvi calango, e você vem com palhaçada falando isso, seu drogado. Eu não sou drogado, eu não sou. Você sabe que eu não fiz por mal, eu gosto muito de você. É que quando você começou a falar do Erick, eu fiquei com ciúmes. Ninguém liga porque você acha não. Ó, a primeira pergunta é do Lip Plays. Ô, Bertold, vê se o Renner não tá afim do Erick, porque... Pô, o jeito que eles são amiguinhos é meio assustador. Esse cara também tá desatualizado, porque a gente não tá tão próximo assim. Não, não tá, você, você, eu vi você... Dá bloco nele, dá bloco. Qual o nome dele? Lip. Eu vou te dar bloco. Mas não. Ele pode não dar, mas eu vou dar. Mas não, eu não vou não, eu não vou não. Bloco, bloco. Não. Renner, já foi na praia caçar caranguinho com o Bertold? Não. Mas a gente... E pelo andar da carruagem não vai rolar não. O clima tá intenso aqui. Tá vendo? Ele fala que me ama essas coisas, mas aí vem falar essas coisas pra mim. Eu tenho certeza que ele deve tá com alguma garota agora. Tava comigo, semana retrasada já tava comigo, tava me dando beijo, tava pegando o meu colossalzinho. Agora não vejo nem o blindadinho dele. Já... Outra pessoa é dona do blindadinho. Quem é? Quem é? Quem é aquele desgraçado? Quem é o desgraçado? Me fala. Depois eu te conto, não quero contar agora não. Tá bom então, tá bom. Tá bom. Próxima pergunta! Da Mi. Renner, você prefere casar com o Bertold ou com o Armin? Nossa, mas não tinha opção pior pra escolher não? Ou é o cocô ou é a bossa? Nossa, tá bom. Tá bom. Tá bom. Gente, nem é tão blindadinho assim não, tá? Ó, se você não vê me denegrite não, me imagina. Não é tão blindadinho assim. É... O que você sente, Pedro Renner? Eu sinto amor, carinho, mas agora eu tô sentindo ódio. O que ele é... Teve que expor. Não vem... Ele tá rindo porque é verdade. Gente! Hashtag... Bertold... Drogado. Ó, próxima pergunta do Sopa Fifire aqui ó. Próxima pergunta, Sopa Fifire. Renner. Próxima pergunta foi do Fifire. Renner, quem te... Próxima pergunta! Tá bom, filha da puta, calma. Sopa Fifire. Renner, quem te ensinou a caçar calango? E eu gosto de Sopa Fifire e agora os dois é... Demais. Que? Não entendi. E eu aprendi sozinho. É uma arte que ninguém no mundo é melhor que eu. E se um dia falarem que é melhor que eu, você traz pra conversar com o papai. Eu vou dar uma tacadalhada na cara que ele vai falar assim. Nossa! Nossa! Essa é a sua segunda personalidade falando? Porque você não conheceu a terceira. Ah, gente, tem três. Tem. Três? Nossa. Ó, Bibi, então vem mostrar aqui, vamos lá. Não, as três não gostam de você no momento. Nossa, tá bom. Tá bom, filha. Tá bom. Não fica assim, não. Olha, tem... Você já tá pra ir embora mesmo? Por que tu tá sabendo de alguma coisa que eu não sei? Nada. É porque tem uns negócio aí de... Mangá? Mas esquece, é papo de doido. Ah, tá bom. Tá bom. Entendi. Entendi. Gente, vamos comer com a Lando? Não, eu não quero mais com você. Você é uma péssima companhia. Eu não te chamei, não. Eu chamei eles. Bertode, muita gente erra ao escrever seu nome. Sim, escreve. Tá bem, não. Firo cacete, né, gente? Vamos falar a verdade. Por isso que todo mundo me chama de Bebel agora. E você? Bebel, Biel. Não, não. Eu gosto de Bebel. Bebel não vou falar mal, não. Bebel, eu gosto. Não gosto. Não gosto de você. Você não gosta de Bebel? Não, eu não gosto de Blim, Blim. Eu me arrependo de ter te chamado de Blim, Blim. Te arrependo de ter falado que você era blindado, mas não é. Eu odeio. Odeio você agora. Não quero mais companhia com você. Não sei nem por que eu tô aqui. Era pra mim estar lá na minha floresta de novo, caçando caro. Lá na rua, usando droga. Não, não era droga. Ele é esse. Ele é um drogado. Não era, não era. Ele é um drogado, gente. Não, não é. Aqui é um drogado. Você que é. Passou no Datena. Não, não passei no Datena. Tu que passou no Datena por matar, maltratar os animais. Olha pra mim. Ai! Para com isso. O que? Eu não tô te atingindo, meu Blim. Não, eu superei você. Superou? Eu não quero mais essa palhaçada. Que você some e me abandona. Superou? Superou mesmo? Não, não. Eu superei. Superou agora. Próxima pergunta. Próxima pergunta. É, Renner, já mostrou toda a natureza do seu blindado pro Bertolt? E aí? Já. Mostrou a natureza boa e a natureza ruim? Eu mostrei a natureza devolvagem. Mostrou na boa, agora na ruim fez... Ui! Bertolt, você acha que o Renner aguenta o seu colossal? Você aguenta, não aguenta. Ah! Olha lá, quando ele lembra, ó. Essa foi minha décima e terceira personalidade. Ah, então quando você grita é o blim 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 estranho. Eu conversa assim, ó. Aí eu... Tá bom? Entendi. Ah, a pergunta é da Ift TV. Brás, Ift TV, te adoro! Da Black... Te odeio! Te adoro! Te odeio! Te adoro! É, gente? Black, japonês, não sei se é chinês, não sei se é coreano, não sei se é outra língua. É, Bertolt, mostra o colossal pro Eren pra ele decidir qual é o maior, se é o seu do Armin. Eu vou acabar mostrando mesmo, esse cara que não quer mais eu, o Eren deve querer. Vai pro lado do Eren, vai pro lado do Eren, que o meu coração pertence à dona das batatas. Quem é, quem é essa, quem é essa, quem é essa, quem é essa vagabunda? Depois eu te conto, não quero falar sobre isso agora não. Não, tá. Eu não tô num momento bom. Tá bom, tá bom. Quem é essa vagabunda? Laina, toca um violão pra gente. Não, sim, não. Sim, sim, não. Sim. Não vou tocar. Tá, né? Próxima pergunta é do Eren perdido. Renner. Próxima pergunta. Renner, já pensou colocar salpicão de calango na sua loja de salpicão? O que? Eu vou colocar meu picão aonde? Não, é colocar salpicão na tua loja. Não, 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 não. Eu aprendi com os meninos da auto-realidade. Eles chamam isso de memé. É memé? Memé. Tipo Josué. Entendi. Não, não entendi. O que tu tá falando? É um dos negócios de internet que eles falam que é as gracinhas, fazem gracinhas. Aí chamam de memé. Mas qual o sentido disso com a pergunta que te fizeram? Gente, eu acho que é ele que é o drogado aqui, não sei ou não. Última pergunta. Última pergunta do Norte Gabriel. Renner, já caçou um calango de armadura? Não, calma. Eu ou o calango de armadura? Eu ou o calango que tava de armadura? Tu caçou um calango de armadura. Tu já caçou um calango de armadura? Mas eu que tava de armadura ou o calango? Cê é idiota? Como é que é um calango de armadura? Cê é burro? Cê é burro? Não, não. Bertotto, como foi a sensação de ser jantado pelo Armin? Gente, eu gostaria de ser jantado pelo Armin. Já que ele me ajudou e eu não tenho mais gente pra ficar, então eu vou ficar com o Arminho mesmo. Acho bom mesmo. Ainda mais que o Arminho ainda é meio estranho, então eu vou ouvir falar aí por uns amigos. Não, tá bom então. Nossa, então agora eu vou ficar com o Arminho. É bom que ele some com você. Não, eu acho que ele vai me dar um beijinho na boca, assim. Essas coisas. Estando longe de mim, pra mim tá bom. Gente, ó, o vídeo vai ficando por aqui. Salve, rapaziada! O vídeo vai estar no canal dele também agora. O vídeo vai continuar no meu canal, sai do canal desse bobão aqui. É tu, é tu, é tu que é, é tu que é. Eu não sei como é que o Leifrag deixa esse bobão aqui postar no canal dele ainda. Então olha aqui, sai do canal do Leifrag. Leifrag é um doce, mas esse cara aqui... Ah, gente, vai pro canal desse aqui, ó, que tá saindo a continuação desse vídeo aqui, ó. Esse idiota aqui. Parte 2, gente. E tem o seguinte. Clube do Sagui. Vai pro Clube do Sagui. 10 mais 10 é 20. 10 mais 10 é 20. Clube do Sagui. Se tu não entrar, sabe o que vai acontecer com você? Nada. Eu vou te pegar na porrada, hein. Eu vou te pegar na porrada. Mas olha, ele é flaquinho, gente. Olha, é flaquinho. Entra no Clube do Sagui, ó. Só diversão. Beijo na boca. E aí, beijo. Tchauzinho. Dá um beijo também. Não, não era pra colocar a cabeça. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri